Quase todos os dias, esta unidade básica de saúde que fica em Maringá costuma ter bastante gente. Sejam as pessoas que trabalham aqui ou então pacientes em busca de atendimento. Mas nem sempre o local fica assim. Isso porque da tarde de sexta-feira até amanhã de segunda, não fica ninguém dentro da UBS. Ou pelo menos, não deveria ficar. Mas acabou ficando. Este é o Edmilson, mais conhecido como Sabiá. Na última sexta-feira, ele foi até a unidade para ver o problema na clavícula. Só que chegou bem perto da hora de fechar. E conta que antes de ser atendido, resolveu usar o banheiro. E adivinhem? A UBS fechou e ele ficou preso. Por quase três dias. Eu bati na cima, para cima, para baixo, chutei para a porta assim, sabe? Não consegui abrir. Quando viu não tinha mais ninguém? Ninguém. E aí você tentou gritar alguma coisa assim? Eu tento mais fazer o quê? Ninguém ouviu. Não ouviu. O banheiro que o Sabiá ficou preso é esse aqui, onde eu estou agora. Mas não, eu não estava usando, não. Eu só estou aqui para mostrar uma coisa para vocês aí de casa. É que o Sabiá poderia ter sido salvo por um botãozinho que ele não sabia que existia. Que é esse daqui, ó. Se ele apertar, toca o alarme. E aí, quem estivesse do lado de fora, ia saber que ele estava preso ali dentro. Como ele não tocou o alarme, o jeito foi esperar alguém chegar na segunda-feira e encontrar ele lá. Durante todo esse tempo, ele ficou à base de tomar água e usar o banheiro. Pelo menos ele disse que na segunda-feira ainda conseguiu ser atendido. Agora promete ficar mais atento na hora de usar o banheiro, seja lá onde for. Tchau, tchau.